Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e mais uma vez aí no Assassin's Creed Valhalla, exatamente da onde a gente parou, ih, já ferrou. Fácil demais! O que é esse maluco? Nossa! Sai! Paga, desgraça! Quem foi esse cara que me atacou logo no início do vídeo? Executar... Ah, talvez ele faça parte da ordem. Cruz! Meus nomes de guerra perderam sentido. Já não sou a flecha entre escudos, o sangue rútil, o venerado quebra crânio. O flagelo dos oceanos. A hoste de ferro. O empresta pratas. Eu só queria ser um salteador. Alguém que escreve o próprio destino. Alegre-se de ir a Valhalla com um poema nos lados. O que? O que? O que? O jogo começou assim já pra gente, né? Fazer o quê? Já pegamos um membro da ordem sem querer. Isso aí, se vocês estão gostando do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem e assinem o sininho de notificações aí que ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? E olha aí o que nós contamos. Uma runa tóxica pequena. Um ouro. Nossa! É, pintou um monte de coisa aí, né? Ok, vamos pra continuidade da missão que a gente tinha parado, que é o do rei, né? A gente tem que dar um jeito nele. Vamos ver. Temos que falar com ele. Ele tá bem longe a princípio. Vamos lá, né? Tem muito o que fazer. Nossa senhora, ele tá longe mesmo. Parece suspeito. Me joguei num monte de fone. Tá bom, vamos chamar nossa cavalaria então. Segurizada, não é o destino que a gente estava previsto, mas é um lugar pra gente saquear e conseguir mais suprimentos pra nossa base. E é isso que eu vou fazer, né? Antes de ir lá na missão principal. Tá bom. Passou o Labão e o Bandy. Vamos dar uma olhada. Vamos perto aqui. Sério, aquele malvadinho vai ficar lá. Opa! Olha pra cá não. Saque farto aqui, mas vou precisar de ajuda. É, eu não queria alertar todo mundo, né? Mas acho que eu não vou ter muita escolha. No momento que eu derrubar esse aqui, os outros vão ser chamados. Vamos chamar a guerrilha então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há vergonha, você é paciente. Caracas. Acho que o doente precisa fazer a barragem. Ai, ai, ai. A dele tá melhor que a minha. Vamos roubar isso aqui de uma vez. O que é isso? 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 Saco. Os sacções não vão nos receber pela porta da frente. Ou achamos um jeito de entrar, de fininho, ou pegamos o seu tracar. Aceito o que você decidir. Ah, Reivor, eu sonhei com este dia. Abra as asas e sumir. Está cheio de riqueza o castelo. Hã? Eu sonhei com este dia. O dia de vasculhar o condado atrás de um rei? De ir em uma viking? Com você. Com nossos irmãos e irmãs. Vão atacar se me virem. Construindo amizades duradouras. Se pra isso a gente tiver que caçar o miserável em uma nova terra, que seja. Eu estou onde eu quero estar. Eu também. Não tamos visto. Veja que conta. Caraca, tem um livro aqui também. Pra onde? Ah, quer saber? Vamos detonar geral. Tá. Vamos saquear! Toma! O cara jogou mais nada aí. Vou manter a pressão aqui! Ai caramba! O cara ali tem um tesouro. É meu! Me dá o que tu tem aí meu! O cara jogou mais nada aí! Como eu chego ali? A-ha! Agora quero ver! O livro, o livro ta aqui assim, de nada! Disparo pelo curador, tá, não era o que eu queria, mas... Beleza, beleza, opa, botão errado, maníaco, a gente vai dar botão errado. Vocês três, andem! Lady Aetherswit, veja que Burgred fez o possível para esconder você. Mas coisas perdidas sempre são encontradas. Deixa as minhas criadas irem embora desse lugar, elas não fazem parte da nossa disputa. Ouviu isso, Waver? Nobre, bondosa, é com esse tipo de gente que você deve negociar. Uma mulher de qualidades. Só queremos o seu rei, Lady. Diga onde Burgred se escondeu e nós vamos embora sem derramar uma gota de sangue. Por favor, eu... eu não... eu não sei. Eficiente, Sigurd. Ela só não percebeu o perigo em que se encontra. Mas logo vai entender. Espera. Essas mãos são de alguém que lava lençóis. Uma serviçal. É uma distração. Vigie as criadas. Eu vou atrás da Aetherswit. Agradeço, Diego. Pra trás! Agradeço, quer dizer, a minha Hãel Peração, a minha mulher é umaose esperta. Ela fugiu mesmo. Vigie as criadas. Eu vou atrás da Aetherswit. O que é isso? 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 O que é isso?